Minha Nossa Senhora, uma puxa! Ai meu pai do céu! Ai meu pai! E assim, Newton concluiu a célebre lei da gravitação universal, segundo a qual, matéria atrai matéria na... Por aí no meio da noite, não é? Eu achei que vocês gostariam de uma boa leitura de física elementar. Leitura boa, é história. História de fada, príncipe, bruxa! Ah não, de bruxa eu não quero, Emília. Então é melhor você não chegar perto dessa janela, patatioca, porque eu tô vendo uma bruxa voando lá no céu. Rápido e fico lá no capoeirão. Ela é muito feia, que roupas horríveis! Ah, era só o que faltava. Mais uma bruxa por aqui. A noite foi ótima. Assustei um monte de criancinhas. Adoro quando elas tremem de medo de mim. E quando fazem xixi na calma então? Atombado. O que significa isso? Não olha por onde voa, não? Pabeira! Ai, que monstro, amourada! Olha quem fala! Quem foi que te deu ordem para invadir a minha mata? Fora daqui! Chau! 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 Iniciante, se ela voltar aqui, eu acabo com ela. Aqui diz que a sina das bruxas é passar a noite vagando por todos os lugares à procura de sal. Isso eu já sei, Visconde. O que mais? Olha, Marquesa, diz também que elas só podem entrar e sair dos lugares pelo buraco da fechadura das portas. Isso sim, interessantíssimo. Olha, Marquesa, um detalhe curiosíssimo. Aqui diz também que as bruxas, quando elas chegam, elas soltam um assobio fininho. Batatal, é assim que eu vou pegar a joaninha. É assim como, Marquesa? Primeiro, a gente vai espalhar sal pelo laboratório inteiro. Depois, a gente vai ficar do lado de fora de Tocaia, à espera da bruxa. Quando a gente escutar o assobio fininho... Colocamos a chave na fechadura e encerramos a bruxa aqui, no interior do laboratório. Isso sim. Ai, minha... O assobio fininho, o assobio fininho, a bruxa chegou. Acorda, Visconde, acorda! Vem! Visconde! Visconde! Nossa, o que é da bruxa! Pronto! Agora põe a chave na fechadura e prende a bruxa lá dentro. Vamos, Marquesa, vamos! Conseguimos! Agora entra e desmascarar a bruxa. Mas o que é que tá acontecendo aqui na tua casa? Ninguém dorme mais. Será que tem o... Formiga na cama de todo mundo? Ah, vamos embora, gente. Depois, dona Vida. Agora eu e Visconde temos que entrar no laboratório e pegar a bruxa que tá aí dentro. Você pegou a bruxa? Ah, história de bruxa no meio da noite? Ah, Visconde, você me admira muito. Dona Benta, é verdade. Tem uma bruxa aí dentro. Emília, brincadeira tem hora. E essa hora não é pra isso. Vamos dormir. E você, Visconde, vá lá pro seu laboratório. Ah, não, não, dona Benta. Será que hoje em caráter extraordinário eu poderia dormir na biblioteca? Ah, meu Deus do céu. Ah, tá, tá bom. Passa isso. Mas vamos logo. Vamos dormir. Solva agora que ia pegar a bruxa com a boca na botija de sal. Emília! Oi. Vem comigo! Ai, que maravilha! Solva este sal aqui dando sopa. Ai, que maravilha. Eu vou esperar o pessoal do sítio que ele tá roncando e vou procurar a vadinha. O que é bom? Eu vou esperar a bruxa com o Before's. É verdade, que maravilha. Eu vou esperar o que ele tá roncando. Eu não sei se救ar o que ele vai fazer. Eu não sei se eu não é como se dá. Eu não sei se ele vai fazer. É verdade, porque você pode ir. Eu não sei se eu não me esqueça de fazer. Muitos amigos, não sei se eu não me esqueça de saúde. Eu não sei se eu não esqueça de saber. A chave está na porta. Qual foi o idiota que... Ai, não. A chave na fechadura. Como é que eu vou sair daqui? Ai, meu Deus do céu.